E aí, minha gente bonita que curte comer pizza. Foi uma intro diferente, né? É que eu queria muito comer pizza, então eu queria que vocês ficassem na vontade também. Enfim, fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e serem bem-vindos no próximo vídeo de Minecraft ArtCore. Tamo sobrevivendo, hein? E bom, já que minha gata tá meando pra sair do quarto, deixa eu contar uma coisa pra vocês antes de começar o vídeo. Bom, serem bem-vindos ao mês de abril. Agora no mês de abril tem uma coisa muito interessante. Abril é o mês do aniversário, mano. Então, ó, é o Lajota mês, né? Não, Kate. Então, ó, quem quiser deixar um presentão aqui pro mano Lajota, deixa aqui no vídeo, se inscreve, deixa o gostei. E se quiser deixar um presente de mais top ainda, mano, vira membro aí. Mas vai lembrar que você não pode, ela não precisa não, tá bom? Só deixa o gostei que eu já vou estar muito feliz. Agora deixa eu libertar aqui ela, calma aí. Eu sei lá o porquê, mas toda vez que eu começo a gravar o vídeo, ela pede passeio do meu quarto. Tipo, real, não entendo. Será que ela não gosta dos meus vídeos? Aliás, só nesse tempo já ficou de noite. Vamos dormir? Que dia do nosso ArtCore a gente tá? Puta, no dia 14, ainda bem que a gente vai dormir, gente. E bom, deixa eu dar um pulinho aqui. Primeiro dia de Minecraft ArtCore, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer. A primeira é, eu queria ver se eu tenho... Pera, deixa eu ver se eu tenho aqui já, né? Quero ver se eu tenho linha, eu preciso de duas linhas. Tem. Tá, e a outra coisa que eu preciso, couro de coelho. Porque eu queria fazer aquela sacola, aquele saquinho lá de guarda-item, aquele nobito do Minecraft 1.17. E eu também queria fazer um daqueles telescópios, mas ele usa ametista, eu acho. Pera aí, deixa eu até ver aqui. Calma aí. É, dei uma olhada aqui, aquele telescópio, ele usa ametista. Bom, dá pra gente conseguir ele hoje, quem sabe? Não sei ainda. Tá, o melhor local pra gente conseguir o nosso couro de coelho... Hum, deixa eu pensar. Ia ser num deserto, porque em vila do deserto, sempre tem muito coelho. Bom, em outras vilas, na teoria também é pra ter coelho, mas é pra ser mais difícil de achar. Nessa aqui, por exemplo, a gente quase não vê nem gato, então imagina coelho. Ih, será que nasce um ovo? O ovo... Sério? Mano, editor, bota o replay aqui. A galinha tinha soltado um ovo e bem na hora que eu fui pegar, o ovo sumiu. Bom, então vamos fazer o quê, né? Vamos ver isso pra depois. Aliás, o objetivo de hoje vai ser fazer, literalmente, a melhor picareta pro início do hardcore do Minecraft 1.17. E daí, se você estiver jogando também, eu recomendo pra caramba você fazer isso. Aproveitando aí, já deixa um gostei no vídeo aí, se inscreve no canal. Vale lembrar que aqui no hardcore nós estamos com uma mecânica um pouco diferente. E funciona mais ou menos assim o nosso esquema aqui do hardcore. A cada mil gostei, se o vídeo pegar, a gente vai pular um bloco. A cada mil inscritos que a gente ganhar de um último episódio pro outro, a gente vai pular mais um bloco. E a cada dois contos doado via superchat na estreia, é um bloco também. E daí também tem os pulos dos membros, que é o seguinte. O bolinho nível 1, dois blocos. Daí o nível 2 é quatro blocos e por assim em diante. A editora tá colocando aqui na tela. Enfim, o pulo de hoje nós vamos deixar pro final do vídeo, porque nós tá cheio de coisa pra fazer. Não dá pra perder tempo com MLG agora. Ah, mas só uma coisinha que eu esqueci de comentar, é que eu prometi no primeiro episódio que o comentário que tivesse mais gostei no primeiro episódio ia ser um desafio. E se eu morresse num desses MLG ou de qualquer forma na série eu ia cumprir o desafio. Nem que fosse raspar a cabeça e ficar careca. Não, e faz. Se o comentário com mais like for tatua uma batata na testa, eu vou tatuar. Não, não comenta isso não. Enfim, do último vídeo pra cá a gente ficou de fazer uma mesa de encantamentos. E querendo ou não, vai ser um item extremamente útil no dia de hoje. O problema é, cadê o livro? Eu tinha um livro. Eu juro que eu tinha um livro. Ah, aqui. Tá. Temos três couros aqui, vamos pegar uma canela de açúcar pra conseguir mais um livro. E vai faltar as obsidians. Bom, pra nossa sorte eu tenho uma coordenada de onde tem um lava. Então nós vamos poder ir lá. Deixa eu só pegar as canas ali antes. Caraca, olha quanta cana. Eu que plantei isso daqui, eu nem lembro, mas acho que eu que plantei, né? Bom, eu só preciso de três, então o resto eu vou plantar, mesmo assim. Aí, foi. A parte boa é que quando a gente for fazer a mesa de encantamento nível máximo, a gente já vai estar cheio de cana, só vai faltar os couros daí. Por falar nisso, dá pra eu fazer uma forma de zona de vaca, né? Nem que seja não automática, não seja manual. E gente, é impressão minha ou a textura da cana mudou? Tá mais verdinha? Tá mais bonita, né? Sei lá, eu acho que tá. Enfim, temos quase tudo que precisa pra mesa de encantamento. Agora só falta real mesmo as obsidians. Então, deixa eu abrir minha pasta de print aqui. Ó, tô vendo aqui a print, vocês estão vendo comigo, né? De acordo com essa print que eu tirei no dia, tem lávano 1034, 1510. Bom, vamos pra lá. Aqui é o 1034 e o 1510 é pra lá. Tá bom. Espera aí, espera aí, ó, olha o sol. Olha! Ó, tão vendo o sol, né? Vocês tão vendo o sol? Saí da água, tô na água. Era, era pra tá sim? Comentei, você já sabia disso. Enfim, agora só ia ter o 1500 aqui reto. Eu acho que não passa de 200 blocos, então vai ser de boa. Aproveitava pegar essas canas aqui do caminho, por que não? Opa, chegamos. Tá, eu preciso de 4 obsidias, né? Boa, temos 4, não vou perder meus embos pegando mais, porque demora muito. Aí quando a gente tiver uma pequena coeficiência, daí vale mais a pena, daí nós pega, né? E ó, uma ovelha cinza, ovelha cinza é um pouquinho raro de nascer, né? Ó, galera, ó, 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 ó o MLG, ó o MLG. Errei. Ó, não, zumbizinho. Corre, zumbizinho é a pior coisa do Minecraft. Corre, corre. Vem, lixo. Ó, tem dois vindo ainda. Pode vir, pode vir. Aqui você não pega nós, mano. Respeita a minha casa. Vem também, vem também. Respeita a minha casa, mano. Tô falando que essa casa é boa, galera? E teve gente que duvidou dela ainda, hein? Enfim, vamos fazer uma sabedoria de encanto aqui, né? E, ué? Eu confundi, não era dois livros, não era dois diamantes e um livro só. Aí, pronto. Tá, pelo que eu vi aqui, a nossa picareta tá dando eficiência, não é o encantamento que eu quero. Porém, antes de eu já desistir de encantar ou algo do tipo, a gente pode olhar a casa dos villagers e torcer pra que tem um rebolo. Porque se tiver um rebolo, eu posso literalmente desencantar o item quando eu quiser. Bom, no pior dos casos, eu posso fazer um rebolo, né? Mas é meio chato, então... Vamos continuar procurando. Ah, mano, esse Iron Golem tá dando mole, mano. Eu acho que eu vou matar ele. Eu mostro um Iron Golem, mas nessa versão de ferro aqui, mano. Ainda mais porque é difícil achar nessa versão. Ô, gente, essa flora aqui, ó, pra vocês, hein, ó. Tá, seguinte, vamos esquentar três pedras aqui, então. Lápis lazulho, a gente vai precisar também. E dois gravetos. Faz uma laje de pedra, graveto, graveto, madeira, madeira, rebolo. Vamos colocar ele aonde? Aqui fica legal. Vamos esquentar esses ferros aqui. Vai desquentar tudo, vai. Tá, vamos encantar uma pequena de ferro com eficiência 1. Beleza. E agora, durabilidade e eficiência. Ainda não é o que eu quero. Perfuração, proteção. Não, não, não. Eu vou fazer isso aqui até gastar minha XP toda, gente. Só pra torcer que vem alguma coisa. Ih, tá acabando minha XP, hein, mano? Tem que vir que eu tá muito bom logo. Tá, tem uma eficiência 2 aqui. Vamos pegar ela de 3 níveis mesmo? Tá, se a gente não conseguir um encantamento bom, esse daqui vai servir por enquanto. É, galera. Gazei toda minha XP aqui, mas não vai rolar nenhum encantamento que eu queira por agora. Bom, dá pra solucionar esse problema. Não é tão difícil. Pegar nosso rebolo aqui, nossa mesa de encantamento. Pra gente pegar esse primeiro encantamento, que é o melhor encantamento pra se conseguir no início do hardcore, a gente vai ter que minerar mais pra conseguir mais XP e quem sabe até um pouquinho mais de diamante. Então, ó, eu me preparei com tudo, ó. Tô levando a mesa de encantamento pra conseguir encantar. Tô levando o lápis lazuli, tô levando o rebolo, tô levando um livro e tô levando uma picareta nula de ferro. Eu tenho tudo que eu preciso. Tô levando fornalha, madeira. Eu acho que vai aguentar, vamos. É só a gente minerar e ter sorte. Então, antes de a gente começar a minerar, vamos só dormir aqui. Deixa o dia passar, a gente dorme seguro e vamos de boa. Hoje eu vou fazer um teste. Eu quero minerar nas camadas mais baixas. Vamos ver no que dá. Tem que ficar de noite agora. Bele, bora minerar então. Eu fui minerar pra esse lado dessa vez. Acho que a gente não foi pra cá ainda. E eu queria muito achar um bioma de deserto, por causa que no bioma de deserto a gente pode achar os gatinhos, que é o que a gente tava procurando. E também é legal. Ali tem um bioma de mesa, né? Mas eu tô ligado que mesa é bom pra achar ouro e esmeralda só. Ou esmeralda não, é só ouro. Não lembro. Mas... Não acho que vai ter o que eu quero, que é diamantes. E eu acho que eu tenho uma boca santa, porque ali é um pouquinho de deserto ou não? Porque foi um pouquinho de deserto? Se tiver uma vila que seja, deu bom. Tá, isso daqui é um bedlands. É, não é um mesa não. É tipo um escladito de deserto com um negócio. Eu sei lá o que que é isso. Por falar nisso, a gente tá jogando com um datapag que pode dropar a cabeça de mobs. E até agora, tipo, a gente não dropou nenhuma. O azar tá como? Vou matar essa vaca e vai dropar, fica vendo. Tá, me equivoquei, me equivoquei. Aliás, hoje o dia que eu tô gravando é o dia de snapshot. Então, eu acho que vai ser tanto o snapshot de primeiro de abril quanto é o snapshot das montanhas. Esse é o meu chute, não é não, cachorrada? Tá, eu não achei nenhum bioma interessante. Então, eu acho que eu já vou desminerar, não tenho por que fazer outra coisa, não. Bom, já que nós tava fazendo muito tempo, a gente tem que treinar, né? Por que não? E agora, é só ir até a camada zero que é a nossa tática, né? Opa, achamos feco, ó. Pra variar, né? Tá, beleza. Achamos uma caverna quase na camada zero. Deixa eu abrir o espaço pra ver melhor. Tá, ali as camadas negativas. Ali tem três creepers, um brilhinho de parede. Embaixo de mim tem um creeper. Headstone, uma pílula azule. Aquilo ali parece água. O que tem ali, será? Ali é um brilhinho de chão. Bom, mas pelo que eu tô olhando, parece que não tem nenhum diamante exposto. Ali tem mais luz. Zubi pegou bloco, ele nunca mais vai desespawnar. Eu não vejo muita vantagem em minerar aberto aqui, porque aqui não nasce bloco. Tipo, não nasce minério bom. Bom, nesse exato momento, o que eu estou procurando é headstone pra ganhar XP. E aparentemente, a headstone aparece mais na camada menos 48. Então, vamos descer até lá. O ruim de minerar nessas camadas baixas é que os blocos quebram muito devagar. Então, pelo menos, na minha opinião, não vale muito a pena. Bom, mas pelo menos eu tô pegando um montão desse bloco novo e dá pra gente fazer alguma construção com ele. É um ponto positivo. Opa, achei uma semi-caberno aqui. Será que tem alguma coisa? Tem nada. Barulho de pedra de lugar perigoso. Bom, estamos na camada menos 48. E de acordo com Minecraft, pra achar headstone é a melhor camada. Então, vamos começar aqui. Já achamos. Nosso objetivo é pegar nível de XP pra depois conseguir encantar na sua picareta com o encantamento ideal para início de jogo. Aliás, se você tá curtindo a série de hardcore, tá curtindo o vídeo aí, ó, mano. Deixa o gostei pra apoiar o Mano Lajota. Se inscreve no canal e não esquece de mandar pra algum amigo que tamo rumo com o hashtag Lajota 500k, mano. E, ó, diamante aqui, ó. Tirei uma print aqui, ó, pra postar na comunidade depois, galera. Agora vou tirar uma print pra mim com a coordenada, né? Lápis azul, ele também é bom a gente achar. Uma coisa que eu queria bastante também é carvão, mas carvão a gente não vai achar aqui nem ferrando. Tá, achamos um mini rio de lava que não tem nada. Na real, pera aí. Aqui tem um com ferro. Ó, só pra provar pra vocês que eu tô certo, hein? Ó o ferrinho aqui, ó, viu? Só que eu não vou pegar, não vale a pena. Aquele ali eu pego. Tô vindo esqueleto, acho que estamos perto de uma caverna. Tô vindo lava também. Opa, redstone, boa. Achei a caverna que eu falei. Eu acho que eu tô vendo ametista. Ó, parece que tem alguma coisa roxa ali, olha. Pera. Ah, eu vou lá. Aqueles diamantes ali eu vou pegar, aqueles que estão expostos. Tá. O importante em si nem é pegar a própria redstone, é só a experiência que ela dá. É, e pelo jeito, não achamos ametista. Foi ilusão de ótica. Ah, tô bem triste porque eu tava bem animado pra achar ametista, pra ser sincero. Opa, mais diamante. Tá, já mineramos bastante. Vamos voltar um pouco agora. Vamos voltar até aquele diamante que a gente havia achado. Tá, ahn... Mestre de encantamento, rebolo, só, tá bom já. Vamos fazer mais uma pequena de diamante aqui, só pelo meme. E... Nada, tá. Gente, eu acho que eu vou voltar pra casa porque o meu inventário tá muito cheio e eu tô com um plano. Então eu vou pegar esses diamantes aqui porque como eles são longe de casa, não vale a pena ficar voltando aqui pra pegar eles. A minha dúvida é, será que tá de noite lá fora? Não, não tá não, ó. E aqui ainda é caverna? Talvez esteja. Caraca, eu desci tanto assim? Crendo, nem parecia que eu havia descido tanto, né? Caraca, não para. Não, mas tá de dia, tá de dia. Pra quem tava duvidando, né? O Minecraft 1.17 tá que tá na inovação. O jogo parece infinito agora. Enfim, vamos voltar pra casa e se eu ver alguma vaca no caminho, nós vai ter que passar a espada nela. Eu acho que tomar pra cá, olha. Não, uma abelha. Ah, não, tem vaca sim, ó. Foi mal, amiga. É, tamo chegando em casa. É só atravessar essa montanha aqui que vai estar na vila já, eu acho. Quase certeza. Não, se bem que tem o deserto ainda pra atravessar, né? Tô faltando uns 200 blocos, eu acho. Tá, beleza. Tamo chegando em casa. Vamos guardar primeiro essa bagunça toda aqui. E agora vamos fazer papel com as nossas canas. Boa, temos seis papéis e três livros. Vamos pegar esses três livros aqui, ó, e fazer uma estante e colocar a mesa aqui. Vamos ver se já muda alguma coisa. Eu acho que precisa de mais, né? Tá, vamos arrumar mais. A cada três couros dá uma estante, né? Vocês duas vão ficar vivos porque vocês são vaquinhas da vila, então vocês podem ficar vivos. Nossa, tipo, agora há pouco eu tava vendo várias vacas, agora eu não tô achando mais nenhuma. O que aconteceu com elas? Ali tem uma, ó. Fih, a bicha já sabe que é o preço de couro, elas estão correndo. Ó, essa aqui já me viu, ela já vai correr, fica vendo. Ó, tá correndo, tá correndo. Oi, senhora vaca. Oi, senhora vaca. Oi, senhora vaca. Tem mais alguma senhora vaca aqui? Alô, é da... do disco de vaca? Queria pedir duas vacas aqui rapidinho. Dropando o couro, por favor. Bom, eu não tô vendo nenhuma. Mas com isso a gente já vai ter três estantes. Vamos ver se isso é o suficiente, então vamos pra casa, vai. E ó, as árvores cortadas no meio? Legal. Boa. Dormimos, tamo em casa, vamos fazer aqui um pouquinho de tomada de papel. Na real, nós vamos ter que ali colher cana, vamos ver se já cresceu. Porém, essa noite que foi uma noite impremiada, porque, meu Deus, o quanto de mob que tava ali na frente, vocês viram? Uma obaiada solta, uma obaiada solta. Ih, já cresceu tudo, quase. Aí, boa. Pegamos mais canas aqui, fazer mais quatro livros e vamos fazer mais duas estantes. Tá bom, a gente ainda não tá conseguindo encantamentos bons, eu acho que a gente vai ter que ir atrás de mais couro ainda. Seguinte, gente linda, é... O Minecraft atualizou e daí eu tô amanhã. No caso, pra vocês, é agora, mas eu tô no amanhã pro meu de ontem, mas pro meu de hoje, eu tô hoje, tava gravando... Tá, tá. Tamo acabando o vídeo em outro dia, beleza? Agora, essa editora da Zoom aqui, vocês vão ver que a gente tá no Minecraft 21W13A. Legal, né? Essa versão, eu falei pra vocês no começo do vídeo, que era ontem, antes de ter lançado, que na minha cabeça ia ser a versão das montanhas, mas não, ele só mudou um montão de bug, que isso é bom pra gente, e também ele adicionou as cabras. Então, bom, como a gente já vai ter que ir atrás de mais couro pra gente terminar o nosso objetivo do vídeo, a gente pode aproveitar e ir numa montanha de neve que tem lá pra trás, que é gigantesca, e torcer pra ter cabras. Então, bom, pode dar, pode dar bom. Tá, seguinte, vamos fazer mais uma espada, porque a nossa tá quebrando, não tem pra gente ficar sem espada, e vamos passar em uma... Ops! Vamos passar em alguma das casas da vila, pra gente poder vir aqui e pegar uma cama, por causa que, querendo ou não, tipo, a gente pode acabar dormindo a qualquer momento e tal. Não sei se eu havia comentado aqui, né? Mas, é o seguinte, estamos no hardcore, cara. Se a gente morrer, a gente pode... Não vai voltar pra nossa cama, não tem porque eu só dormir em casa pra marcar esse pau. Então, basicamente, a minha casa, ela serve pra eu ficar protegido, guardar meus itens e passar a noite. Mas, se eu não estiver em casa, não tem o porquê eu não levar uma cama. E eu não sei porque eu não fiz isso antes, sério. Tipo, mais algum de vocês havia pensado nisso? Se sim, comenta aí, porque no real eu pensei. Enfim, vamos matar as vaquinhas, né? Infelizmente, que ela precisa dos couro. E, bom, querendo ou não, os cavalos também entraram pra couro, então... Senhor cavalo, desculpa. Foi. Temos sete couros. Olha aí, ó. Eu tava vendo aqui, a gente precisa ter dez em cada um. Então, não falta tanto. Basicamente, a gente precisa de quase meio pack de couro. Vamos andar mais pra cá e vamos ter pra gente achar mais vaca. Ah, e eu vi que tinha gente comentando no vídeo pra eu fazer backup do mapa e caso eu morresse e voltasse. E eu acho que não rola. Eu acho que, tipo, aproveitando pra comentar isso, como é no hardcore, eu acho que, tipo, eu tenho que jogar e dar o meu melhor. E daí, se eu morrer, não é acabar a série, pagar mico e acabar a ideia. Se quiser, começa a outra. Mas, pra ser bem sincero, eu tô jogando direitinho, tô tendo calma. Então, eu acho que a gente não vai morrer, não. Acho que se for morrer, ou vai ser por, tipo, muito azar, ou porque eu errei o MLG. Pode ser, eu acho que não tem jeito de morrer, não. Mas, enfim, se você acha que eu vou morrer, comenta em qual episódio você acha que eu vou morrer. Ou se tem alguma coisa que eu tô fazendo que é muito arriscada e, tipo, isso pode me atrapalhar. Se bem que o jeito que eu jogo já é arriscado, né? Então, se eu não falar que tudo... É legal, é legal jogar do jeito doido que eu jogo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas, pelo menos pra mim, a minha energia do começo do vídeo pra cá mudou muito por causa que... Hoje eu gravei um vídeo com o Manapu. Mano, eu fico muito feliz quando eu gravo com o Apu. Eu gosto muito dele. Eu gravei com o Apu. Foi mó legal. Eu comi uma comida que eu gostava. Hoje já começa o mesmo aniversário. Então, tipo, é uma montanha de coisinhas pequenas que na hora que junta eu fico mó felizão, gente. Eu não sei vocês, sei lá. Vocês conseguem perceber quando eu tô mais assim? Tá, essa vaca aqui eu não vou matar, não, porque ela tem o bebezinho dela. Nunca, nunca que eu mato. Aliás, é... Eu tava percebendo aqui se a gente continuar ganhando inscritos esse mês, tipo, o jeito que o canal tá indo bem, dá pra gente chegar a 500 mil esse mês. Tipo, vai ser o mesmo aniversário Eu tô muito feliz com isso, sério. E aproveitando também, eu tô falando tudo, gente. Eu tô com saudade de vocês. Acho que eu tenho que voltar pra fazer a live pra falar mais com vocês que eu tô com saudade. Uma coisa que eu percebi, sempre no comentário dos vídeos vocês me chamam, alguns chamam de Luiz com S que, por sinal, é Luiz com Z, tá? Não é com S, não. Mas eu não ligo, não. Relaxa. Alguns chamam de Luiz, alguns chamam de LG, alguns chamam de La Jota, alguns de LG Jotinha. Bom, eu não sei se eu posso escolher o jeito que vocês vão me chamar, mas por mim, se todo mundo fala assim, La Jota nos comentários, tipo assim, Ah, La Jota, gostei do vídeo. Ah, La Jota, você podia fazer isso aqui. Ô, La Jota, você morreu. La Jota, deixa o like. Tipo, me chamar se de La Jota eu acho que seria legal. Eu acho que é um apelido carinhoso. Eu gosto. Enfim, ó, falamos, falamos, falamos e acabamos chegando aqui na montanha de neve. Então, vamos subir aqui e vamos ver se a gente acha cabra. E outra coisa que eu tava pensando, o que que a cabra droppa se matar ela? E dá pra formar ainda com ela, será? Eu vou ter que pesquisar sobre. Beleza, estamos na altura das nuvens aqui. FOV e vamos aumentar a distância de identidade pra 500. Tá, ó, ali, olha, a gente tem três ovelhas. Bom, com a configuração de distância de identidade em 500, basicamente, nós tá vendo, nós tá vendo tudo que nós aí direcionou de distância, tá pegando, a gente tá vendo. Então, basicamente, realmente, a gente não tá numa montanha de cabra. Eu acho que tem que ser um bioma de neve em cima, montanha do bioma de neve. Enfim, vamos mimir? Mano, todo vídeo que sai domingo, eu não sei o que vai ser esse vídeo, mas todo vídeo que sai domingo, você chega a esse mimiminho. Ah, La Jota, Shingeki no Kyojin, Tatakai, Tatakai, vocês comentam tudo. Então, aqui, ó, cadê, você vai dar pra ver, mãe? Vai aqui, ó. Sim, eu assisto! É, ó, tá aí a resposta pra vocês que todo mundo pergunta. Eu juro que é uma das coisas que vocês mais perguntam pra mim, se eu assisto Shingeki no Kyojin. Dá uma vontade de fazer esse MLG. Vamos guardar o MLG do episódio 5, né? Vamos guardar o MLG do episódio 5. Uh! Tá, agora eu literalmente entendi o que vocês querem dizer quando vocês falam, LG, tu é muito louco, por isso tu vai morrer. Gente, seguinte, queria pedir desculpa pra todo mundo, ver se a série gosta, eu vou parar de me arriscar. Eu vou começar a jogar direito. Eu tô subestimando a hardcore, eu tô subestimando a hardcore. Tô cheio de graça, não, tem que parar. Oh, oh, vaca, vaca. GG! Droppamos a primeira cabeça de mob da série. Que da hora, droppamos a cabeça de vaca. Olha! Da hora, da hora. E assim se inicia a nossa coleção de cabeca. Que da hora, mano, que da hora. E, bom, já temos 25 couros e estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo e por qual motivo tem uma sandstone aqui? Não faz nenhum sentido Minecraft. Ó, 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 ó. Tamo no planícies, ainda é planícies aqui. Só, não faz nenhum sentido essa sandstone. Ó os burrinhos, será que eles dropam a cor também? Dropa. Oh, achei uma outra vila. Achei uma outra vila e umas vaquinhas, eu acho que já vai ser o suficiente. Eu vou passar naquela vila pra pegar os trigos. E, ó, um porjão do Nether também pra gente explorar. Mano, vai ter um cor aqui, vai ter um cor aqui. É isso, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Cara, que portal da hora. Mano, esse portal é muito legal. Olha o tamanho dele. Uh, tem um peitoral legal pra ir pro Nether. Risqueiro, Silex. Bom, os blocos que tem aqui eu não vou pegar quase nenhum. Eu não vou pegar o Besidian, não vou pegar a Lave. Então, eu só vou pegar o bloco de ouro aqui mesmo. Galera, eu vou fazer mais um MLG. Ah, eu vou. Aqui, ó, pronto, foi. Não vou me arriscar de novo, não. Vocês vão ficar muito bravos se eu fizer isso, né? Não, eu não vou mais, relaxa. Esse aqui que é baixinho, eu faço. Agora é o MLG que eu não souber se eu vou morrer ou não. Eu não vou mais fazer. Vocês vão me bater, gente. Vamos bater, né? Vamos morrer, gente. O mês do aniversário, hein? Vocês param. Oi, cavalos. Oi, oveias. Uh, tem um ferreiro ali. Vamos ver. Será que ele vai virar um ferreiro quando ele chega aqui? Será? Ele virou um ferreiro. Que da hora. Opa! Calça de ferro, espada, pincela. Ô, galera, dá pra gente doutor um cavalo. Enfim, já tira a prendida das coordenadas daqui, né? Caso precise. Eu tô ouvindo mais vaca. Mas antes, eu vou pegar esse estrivo aqui. Boa, conseguimos os couro que a gente necessitava. Vamos pra casa, vai. Chega de enrolação. Vamos pra casa, vamos pra casa. Beleza, tamo em casa. Já tiramos uma sonequita. Vamos colocar aqui a cabeça da nossa amiga vaca. Ai, que fofinha. Tá, vamos guardar um monte... Meu Deus, vamos esquentar essas carnes aqui. Vem pra cá. Tem carvão aqui? Tem carvão aqui. Esquenta tudo, vamos precisar. E deixa eu guardar esse montaudito que a gente acabou trazendo no final. Tá, agora o que eu vou precisar é literalmente madeira. Eu não queria usar madeira de pinheiro porque ela é mais chata de conseguir. Porém, a gente só se vive uma vez. Vamos usar ela, vai. Pronto. Isso daqui de madeira já vai dar. Agora o bagulho é papel e cana, né? Tá, vamos colher cana e papel e vamos ver se já vai dar. A conta não tá fechando, vai faltar muito papel. Você vê se eu acho mais cana de açúcar aqui na receita dessas. Tá, vamos usar as que a gente tem aqui e vamos torcer pra que a conta já dê. Daí se der, vamos. Se não, fazer o que, né? Não se pega as que tem lá em casa também. Aí, boa. Fazer esse papel aqui, né? Vamos ver quanto que vai dar. Deu 30. Que deu 10 livros. 10 livros das 3 distantes. Vamos ver a diferença que 3 distantes já dá. Tá, ainda vai faltar mais. Vamos ter que pegar mais cana. Tá bom, seguinte. Pegamos umas canas aqui pelo mapa. Estamos dando um solé aqui, né? Fazer tudo de papel. Pegar tudo aqui, ó. E vai dar 9. Ah, é um número bom, vai. 9 é bom. Vai dar pra fazer mais 3 aqui. E com isso, a nossa mesa de encantamentos vai estar um pouquinho maior. Eu acho que se fizer mais essas duas distantes daqui, ela chega a ficar no nível máximo. Mas eu não tenho certeza. Enfim, o que eu preciso não é essa eficiência. Eu preciso, literalmente, do encantamento de toque suave. Eu não sei se eu já comentei no vídeo ainda, mas nem ele é o encantamento que eu mais preciso. Ele ou Fortuna são os melhores encantamentos pra você conseguir no seu primeiro dia do hardcore. Então, seria muito bom se conseguisse. Na real, vamos aproveitar que a gente dormiu, acordou? Vamos ver se essa cana cresceu. Vai que, né? Ó, cresceu uma ali, ó. Vamos pegar ela já. A gente tem o suficiente pra fazer mais um livro. Tá. Fazendo as contas aqui, se eu pegar mais essas duas canas, eu vou ter pra fazer aquela roda das distantes toda. E daí, tudo que sobra aqui, elas podem crescer a normal. Então, a gente não tem que se preocupar muito, eu acho. Pra quem não tá entendendo, vocês vão entender daqui a pouco. Relaxa, relaxa. Relaxa que vai. Ó, vou pegar tudo aqui. Fazer papel. Colocar o papel aqui. Fazer assim. Daí vai dar... Eu fiz a conta errada. Vou pegar mais 3. Carma aí que eu fiz a conta errada, gente. Tá. Agora vai dar. Eu acho que vai ficar tudo certinho agora, pra ficar no nível 30, a mesa de encantamento. Pronto. Seis livros. Vamos lá. Mais duas mesas de encantamentos. É estante de livro, na real. Não é mesas de encantamento. Tô confundindo. Enfim, colocando elas aqui. Colocando a picareta. Eficiência 3, nível 22. É, realmente vai faltar estante ainda pra ficar no nível 30. Mas tá de boa. Vamos encantar alguma coisa ruim. E vamos ver se já dá o que a gente precisa. Pega lápis do azulinho no baú. Tá. Vamos encantar... Se não me viu nada legal aqui, vamos encantar a nossa espada. A gente já pode usar ela, pelo menos. E agora, a nossa picareta. Ainda não tá vindo com nada útil. Tá, pensei um bagulho. Como tá gastando 4 de XP pra pegar esse encantamento ruim, se eu pegar a mesada de encantamentos e colocar ela aqui longe, aqui vai custar 2 níveis, pelo menos. Eu boto ela aqui no rebolo pra perder o encantamento. Venho pra cá. Caralho. É o seguinte, galera. Vocês estão vendo aqui, a editora tá botando umas partes que do tentando encantar, tentando, tentando, tentando. E a gente, literalmente, está com azar. E não estamos conseguindo o melhor encantamento possível de se fazer no Minecraft hardcore, logo no início do jogo. Eu tenho um plano. Eu acho que vocês vão gostar da minha ideia. Em vez, por mais que eu fique me matando aqui, até aparecer o encantamento que eu quero aqui, no caso é ou Fortuna 3 ou Toque Suave, tem um probleminha. Na hora que eu for encantar com ele, eu tenho que ter 22 de XP, no mínimo. E vai cobrar 3. Por mais que vai cobrar 3, eu tenho que ter os 22 iniciais. Então, em vez de eu ficar aqui me matando só pra aparecer o encantamento, por que eu não faço uma forma de XP e assim eu consigo o encantamento direto? Eu acho que é uma ideia boa. Então é o seguinte, isso vai ficar pra amanhã, porque pra fazer uma forma de XP, eu vou ter que pensar em qual forma de fazer e fazer ela. E esse vídeo já tá meio grande. Então é o seguinte, quem gostou do vídeo, deixa o gostei. No vídeo de amanhã, a gente vai fazer a forma de XP e vai conseguir essa moçanga. Pode anotar, senão o meu nome não é lá, a Jota. E é isso, vejo vocês amanhã. E de verdade mesmo, eu só não fico insistindo em pegar o encantamento agora, porque senão o vídeo não vai sair mesmo. Mas eu tô ligado que vocês são da hora, vocês vão entender. Enfim, é isso. É nóis, falou e... Opa!